8 por 4 e a gente fez os riscos e colocou os dias até o número 31 aí pra você, pra ajudar vocês a sentir um bocado do ano pra vocês colocarem o post-it aqui e ajudarem a lembrar o que é mais importante na sala pra vocês fazerem e é isso vocês entenderam?